Manuzinha, fica aqui com a sua irmã Toma um pirulhinho Júlia, cuida um pouquinho da sua irmã Enquanto eu vou fazer o almoço Tudo bem mamãe, eu vou cuidar da Manuzinha Já já estou de volta Tá bom Eu não quero cuidar de bebê Já sei Agora você vai ficar aí, bebezinho Ufa, me livrei daquela bebê Silêncio Silêncio Manuzinha Cadê o bebê? Bebê, bebê, bebê Cadê você? Bebê Ai meu Deus, cadê o bebê? Eu não achei o bebê Eu não achei o bebê Onde será que ela está? Eu não estou aqui Eu não estou aqui Eu não estou aqui Onde será que ela pode estar escondida? Será que eu vou para o rio? Deixa a minha mãe descobrir Ai meu Deus, eu vou lá E a mamãe agora, o que eu vou fazer? Vá A mamãe está dormindo Ah, tudo bem É porque eu vim trazer pirulito para vocês Mas você pode dar para ela quando ela acordar Então tá bom Ufa, ainda bem que eu despistei a mamãe Agora eu preciso encontrar a danadinha da minha irmã Ah, eu achei Manu, Manu Pirulito, Manu Ei bebê, pirulito Ei bebê, pirulito Tem que querer, pirulito Bebê? Eu não estou aqui Ah Sim, pirulito, pirulito Opa Eu acho que eu estou ouvindo alguma coisa Bebê, você quer pirulito? Ah, que bom Oi minha filha Você cuidou dela direitinho? Sim Tá tudo bem Tá tudo bem bebê? Ufa Tchau Tchau